E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Aê madrão, cê vai tomar tiro no peito e sem todo o respeito vai se fuder. Ei Vitor, tu vai me dar um iPhone e eu só tenho Xiaomi, mano, eu vou gastar com você. Pelo amor de Deus, mato você e toda a sua equipe Rocket, de celular eu sei qual é o seu, acaba com o teu show que eu vim matar o teu Pocket. Eu tive um desse milhão atrás, mas é meu parceiro, nunca que foi um presente dos meus pais, sobre o Pocket ou Samsung, o Galaxy 10 ou a mais. Fala pai, que quando eu rimo cê não é capaz, vai falar de celular, de sistema que as vezes trava, meu parceiro eu sou um AK e se eu destravar sua alma vaza. Então, mas vem com a calma, para de falar merda de marca, meu parceiro, senão na sua cara eu deixo a marca. É claro que você falou de iPhone, acho que tu tem no upload, ele foi, mas travou a tua mente, já fez download? Muito mais do lado, aparecendo está aqui na mente do Macro, o Vitor veio pra fazer um backup. Nossa, ele quer fazer um backup, então cê lembra que meu parceiro comigo, cê não arruma e cê não aguenta. Sem maldade pai, agora eu vou é te tirar, ele tá fazendo backup, mas você saiu do ar. Eu não sei o que eu vou falar, eu fui fazer o backup, sendo que eu parei e becar, você não entendeu que agora nesse ringue, backup pra mim é rapper, backup pra tu é Burger King. Verdade, eu vou falar o que meu parceiro, lanche mó da hora, bom de comer, mas aê, aqui você não é MC, cê quer falar de computador, laga o freestyle e faz TI. 3, 2, 1, rima! Eu não vou fazer TI, porque eu nasci mais ético, pra rima igual mim, você faz um curso técnico, pega a visão, beca, você mandou mal, tu alimenta o teu puxa, alimento espiritual. Agora a sua casa cai, parceiro sem maldade, quer rima, aprendi com o pai, falou sobre internet, aí não passou nem wi-fi, a rua ensina a rima, que é técnico é o Senai. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas e quais temas que você mais gosta aqui no canal RimaSolo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Sem perder o oxigênio, e sem perder a lógica, já que deu a lógica, pois eu falei de árvore genealógica, já tá tranquilo, de rima eu vou te tupir até o fim, desse pano tipo um cupim. Rimadeira, até porque mano, eu não falo besteira, quando eu tô rimando, você tá ligado a rimando de segunda nem de sexta-feira, lógico que não, cê sabe meu mano, até era de terça, hoje cê pega um terço e vê se não fala besteira. Não falo besteira, sei que eu sou psicológico, eu não sou árvore genealógico, eu sou árvore de um gênio e é lógico, por isso agora se escolha, sabe que eu saio da bolha, sabe porque eu sou uma árvore, pois eu saio com as folha das batalhas. E é sem falha, eu quero que cê corra, da minha frente é de que o mal te mata e você morra, hoje eu rimo pra ir pra porra, você é madeira e eu sou madara, o mais brabo de Konoha. Rua, roa, 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 roa. Se rir uma batida eu fico puto, toda vez que ele tá perdendo ele vem citar Naruto, aí já era meu verso incendeia, citar Naruto mas sou eu que mando nessa aldeia. Se eu fugisse do assunto concordaria com você, mesmo se eu faça o trocadilho você está perdido, pior você que faz jogo de palavras sem sentido. E quem é você pra julgar o meu jogo de palavras, seu otário? Esse daqui não é mais um tubarão, agora ele é um dicionário Não, claro que não, você não vai avante Você só pode do assunto quando o assunto é o Kant Quando o assunto é o Kant, eu fujo do assunto, seu nome é irrelevante Você fala dicionário, mas que rima ridícula Hoje eu te faço vomitar vírgula por vírgula Eu vomito vírgula por vírgula, pois sou o Kant Você disse que eu sou irrelevante Por isso que o tubarão é bobo Depois que eu te matar, irrelevante, levante pra eu matar de novo Levante pra eu matar de novo É o que você quer falar pra chamar a atenção do povo Mas eu sou MC da Preto, não com a mente branca Eu vou te dar uma coça, Kant, levanta e anda Não põe a mão pro alto que nem quadro Você tá em choque, mano, sem maldade eu só te descartei Aliás, eu te desmascarei, falei que suas rimas você mandou, eu já escutei Uma demicida, falando que fode minha mente, mano, repetida Sem maldade, pai, você acha que é pai? Eu vou fazer trelita na sua cara e não vai ser adidas Você acha que é bala? Sem maldade, mano, não dá rala Eu falei que você ganhou, mas não ganha Porque sem maldade, pai, você apanha Você faz guima, pai, você não tem a manha Então, não adianta você achar que você é o brabo Porque você manda as referências boas Grita, ah, e o grito ecoa Sem maldade, pai, você vem à toa Ele falou que eu vim à toa Sua rima não é gol e eu vou mandar avalanche Você passou os quatro versos falando que é decorada Na batalha, fala que é decorada, não é punch Não é atacar o seu adversário Sabe por que você não é um cara verdadeiro? Eu não tenho culpa se eu colo nas batalhas E você ficar no rimas compilation o tempo inteiro Rima do Ezequim? Rima de Emicida? Rima de Senaken? Você sabe todas as rimas que já existiram? Você sabe o nome de todo mundo, não vai além Só que tem uma coisa que você não entendeu Por isso que agora o tubarão te bateu Você falou do Ezequim, falou da Emicida De vários nomes, negócio é tanto aqui hoje Tu esquece o teu Eu esqueço o seu, aliás, seu nome eu nunca decorei É tubarão ou vulgo, Carlos Daniel é o nome Feio com a cara, é como que é feio Mano, eu falei sim que é decorada E eu não tô preocupado com a punch Porque sem maldade, parceiro Eu gosto de fazer freestyle, chama revanche Chamar revanche deve ser porque só um lado perde E é por isso que você tá de receio Ele falou sobre o Carlos Daniel E o nome do cara é Abner Augusto E depois o meu que é feio Mano, vamos ser um cara justo Vamos ser um cara que quer ganhar a cor do custo Quem na vida se desconhece? Abner Augusto Aê! Quem não conhece agora passa a conhecer E vocês vão se enfeitar O nome é meu Abner Augusto Pedro Paulo Todos são fodas Você esqueceu? O Mauro Matheus Todos eles, pai Com nome de velho Com as duas letras igual Mas Carlos Daniel Meu parceiro tá tirando Um é cobrador E o outro canta muito mal Eu não preciso usar o meu vocal E é por isso que você não vai além Um é pregador O outro canta muito mal Eu canto muito mal Mas eu rimo muito bem Você tá ligado que aqui você consome Hoje o meu nome não é Carlos Daniel O meu nome é Catório Porque o brabo tem nome Juro que eu achei que ele ia falar Que o nome é Johnny Mano, quase que eu confundo Sem maldade mesmo A cara é feia Rima mal os dois juntos Pode ir junto Pode ir embora Que é de ralo Mano, eu não paro Sem maldade, pai Eu faço a rima brava Você só repete Eu intercala Ele intercala Mas é uma piada Mano, rima vigésima O cara rima Junto com junto Além de ser em presença de palco Tem construção péssima Você pede pro vício de linguagem Esse cara aqui É feijão com arroz Claro que o nome do Abner não é Johnny Porque o Johnny é o nome do cara Que eu vou matar depois Eu faço isso daqui, mano Eu sou esperto No momento é o Johnny Marrento Mas perde porque eu marreto a mente Do MC Sabe o que eu faço? Hoje eu faço o oposto Qual que é o gosto? E aí? Adivinhando minha rima Eu te respeitei Eu levanto a moral pra cima Ele vai jogar fumaça de volta Ele é mal pelo saco Só vai ganhar de mim Se ele descer do palco Pode ter, pode Já que você fala então Eu vou descer Meu mano, na moral Sem engano Eu gostei Caralho, esqueceu que eu tô fumando? É caralho Só eu rimar Tá afovado Que poeta Fogo no cu tá queirando, não tá? Tô abrindo o zifo de eu Sabe soletar seu nome Caralho Parabéns, aprendeu Esse é um fato Pra mandar punch Você desceu do palco Fica aí Que eu fico num ótimo posicionamento Pra botar meu pé na sua cara E deixar ela mais pra dentro Rimas em 3 2 1 Rima Caralho Que rimar inovadora Você é nota 10 Vou até contar pra professora O meu parceiro tá de zoa Você só vai me acertar Porque eu tô embaixo Eu te acerto na voadora Causou intriga Dando uma voadora aí de baixo Você vai acertar minha barriga Otário Sem maldade Você vai perder pra minha punch Chama a professora Tá enfrentando o melhor da estudante Sabe meu mano Que se acostuma O melhor da estudante Vai perder pro neguinho Que não estudou porra nenhuma Não, não Você não estudou porra nenhuma Mas calma porque nessa daqui Você se acostuma Sou igual a você Sem maldade é sem caô Geral Não estudou Mas é a rua que ensinou Se fudeu A rua ensinou Mas quem garante Que tu aprendeu A rima é rara Se aprendesse Tu tava igual Gritando na minha cara Acabou, trouxa Tô na batalha E não perco pra minha bronquite Porque agora eu te bato Nesse bom beat E não importa o que aconteça Hoje eu vou enterrar sua cabeça Igual o Luca Don't Eat Não tem competição entre nós Você não é veloz Por isso que eu sou um cara feroz Eu penso independente de o que for Eu firo sua mente E eu nem passo hipoglose Só que hoje pra sua casa Você retorna Hoje o medo é a coisa que te transforma Você pode ser O mena do Detroit Hoje vai perder pra adultos da Califórnia E você vai ter que atravessar a ponte A rima que eu mando hoje Você entende antes Ou ontem Não importa a data Que toda vez que eu abro minha boca Eu deixo uma marca A ponte Eu já atravessei Eu sei de todos os caminhos Onde estão os buracos Nas arestas Ou na madeira Eu faço e é sem besteira Eu quero ver se realmente Sua rima presta Claro que eu atravessei a ponte Você vai entender Que hoje eu vou impactar É com que fupanda Você não se adianta Tailung Eu que sou outra ponte Pra lá Ae O que você não passa Breno faz da rima E só sobra a carcaça Eu vou rimando É tipo um passo a passo Agora eu não me engano Mano e não me descompasso Até porque Sabe nego que você vai perder Rima que é boa Então se assemelha É o tubarão Eu tô botando fogo Prepara que hoje Vai ter peixe na minha grelha O que você não passa? Peixe na sua grelha Aí você falou Do Kung Fu Panda Não importa qual é o tipo de luta A melhor partiline É o tubarão que manda Já que eu tô no décimo dano E no décimo dano Dentro do seu coração Você pode falar Que você é o Kung Fu Panda Agora vai perder Para o taekwondo do tubarão É o tubarão O tubarão Tá no décimo pano Tá no décimo pano Eu sou a crescimo do plano Não pare de rimar Já tô no décimo primeiro ano Não sacou Sabe que eu rimo E não é por isso Que eu sou o super 11 Mas a sua medalha é de prata Pra tá ruim desse jeito Ou será que ela é de bronze? Ele falou que ele tá no décimo primeiro ano Só que você é um brasileiro A qual não vai ver a sua décima segunda casa E nem vai receber o seu décimo terceiro Hoje pra essa casa eu te mando Só que de Uber Eu sei que você é MC Que não é youtuber É o primeiro 11 Que vai perder pro super Não, não, não Eu não vou perder pro super Sabe que eu rimo Agora eu vou impactar Até porque ela tem a mão fantasma Só que essa nova votação Nunca vai fazer ganhar O pé não se corta O pescoço do MC Que não se comporta Você é um sequela Pulei a janela Eu nem vi o tamanho da fechadura da porta Na fechadura da porta Oh, contraditório Que cara hilário Que vai pro sanitário Dentro de um sanatório Agora eu te falo Não conto do vigário São extraordinário E não contraditório Por isso que eu chamo Perante o auditório Você falou de fantasma Hoje eu vou acabar tua asma Fantasma não é mão Fantasma é meu laboratório É o laboratório É o laboratório Falta Calma Quase que ele não terminar A pante Será que ele tá com asma? Pode ser Do laboratório Sabe por que Esse cara aqui é um infeliz Então se junta Com as meninas Super poderosas Porque minha guima É o próprio elemento Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 Ou até um Top 15 MCs Que você mais gosta De assistir aqui no canal Rapaziada Obrigado de coração A todos Pelo apoio Pelo carinho Tamo junto É nóis Falou rima Sou o HD aqui Tchau